Fala, rapaziadinha da tropa do mancapapo de negão aí, tamo juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho polêmico, do jeitinho que a rapaziada gosta, tropinha, tão me enviando muito esse vídeo aí, esse vídeo bombou, começou lá no Twitter, já chegou no Instagram, já tá pelo Zap, todo mundo tá me vendo esse vídeo, negão, comenta sobre esse assunto, reage esse vídeo, mano, é um vídeo pesado, primeiramente, eu vou falar pra você aonde você vai assistir o vídeo, valeu, você vai assistir o vídeo, pode ficar tranquilo, mas lembrando que é para maior de 18 anos, o vídeo lá, o vídeo aqui, que eu vou fazer agora, dando papo reto do negão, é livre, pode assistir, se você tiver qualquer idade, na verdade, será muito bom você assistir esse vídeo, que você, mano, vai adquirir um pouco de malandragem, não tô dizendo que você não é malandro, mas tem coisas que eu passei na vida que você não passou, como tem coisas que você já deve ter passado e eu não passei, é uma troca de que? de malandragem, eu, eu, aqui no meu canal, eu falo pra rapaziada as coisas que eu aprendi e coisas que eu sofri, pra quê? Pra que elas não sofram, tá ligado? E vocês também podem deixar aqui no comentário, mano, coisas que aconteceram com você é muito importante, às vezes o cara vai ler aquele comentário ali e vai adquirir uma experiência, e amanhã, quando acontecer com ele, ele vai agir diferente, é muito importante, rapaziadinha, aqui é tropa do Manca, pra mim, vocês são família e eu não quero o mal da minha família, valeu? Então, rapaziadinha, o papo que a gente vai dar hoje é sobre esse vídeo aí, eu vou explicar o que aconteceu primeiro, foi assim, rapaziadinha, uma discussão de balada, discussão, aquela discussão boba, não teve agressão, aquela de, ah, não sei o que, eu sou brabo, eu também sou brabo, tu me conhece e tu me conhece e eu vou te pegar depois, então, vem então, aquela discussão que tem todas as baladas, só que muita gente se ferram por causa dessas discussões, eu já vi, já presenciei e já quase me ferrei também por causa de discussões assim, de achar que é mais brabo, meu amigo, brabo é cheiro de merda, aprende isso, brabo é cheiro de merda que ninguém aguenta ficar perto, consegue ficar perto da merda aqui do teu lado? Não vai, você vai embora, então, brabo é cheiro de merda, ninguém é mais brabo que ninguém, mano, tudo é questão de oportunidade, eu já vi brabão, sinistrão, metido a brabão, ser, ó, fatalizado por um cara que nunca tinha nem apertado um gatilho, mas por quê? É oportunidade, então, tudo nessa vida é o quê? É o dia, o horário, o jeito que o cara tá, às vezes você é brabão, mas tu tá na mão, e o cara é bobão, mas tá maquinado, tu vai tomar, irmão, então, rapaziadinha, vamos pôr a mão na consciência, nesse vídeo, o cara discutiu com os caras lá e os caras falaram, meu irmão, é isso aí mesmo, vamos te pegar, vamos te pegar, e não deu outra, o cara não foi embora da balada, outro erro que eu falei ontem nos meus stories, eu botei uns stories ontem, eu fiz Negão Responde, por isso eu falo, rapaziada, me segue lá no Instagram, papo de Negão01, que eu dou vários papos lá, mano, que o nego não acredita, aí acontece esses vídeos, infelizmente, né, mas eu posso provar pra vocês o que eu falo, que o papo é reto, tudo que eu falo, parceiro, é papo reto, só quem é cria tá ligado, entendeu, mano? Eu falei nos stories isso, que quando tem uma confusão, você, se não tiver como escapar da confusão, acaba com ela de uma vez, como assim, Negão? O cara tá vindo pra cima de tu, irmão, se não tiver como correr, não digo nem correr do cara, eu digo, tipo, tentar amenizar, correr, é não, quero briga não, vem aqui pra pegar a mulher, valeu, valeu, se não tiver como, termina ela de vez, que é o quê? Desmaia logo o desgraçado e vai embora, e também tem que torcer pra ele não te achar, que tem essa, dependendo de quem seja o cara, depois tu tem que andar na atividade, já teve, já teve vezes na minha vida, que eu arranjei confusões, que depois eu tive que andar, tá ligado? Andar maquinário, isso eu não tô aqui pra, ah, Negão, que isso, meu irmão, é realidade, eu falo a verdade, já fui papagode maquinado, porque nego falou que ia fazer coisa comigo, eu falei, meu amigo, eu posso até ir, mas pode ter certeza que não vai ser moleza não, vai tomar também, então já saia como? pra mesmo, na minha defesa, eu nunca fui daquele tipo de arranjar o problema, mas se o problema viesse em mim, eu tava, tava preparado, tá ligado? Esse maluco aí, começou a discutir com os caras, só que ele tava o quê? Despreparado, tava na mão, os caras não, o que que os caras fizeram? Pegaram ele, no mesmo dia do pagode, eu vou deixar os stories que eu botei no Instagram, pra você ter noção, isso eu fiz, antes de ver essa treta, fiz ontem, e essa treta me enviaram hoje, pega a visão! Dá dicas pra quem é novo e tá começando a sair, Negão, vou te dar três dicas, três, importante, anota aí, a primeira, nunca beba ao ponto de você não ficar consciente do que você faz, dois, então sempre beba com moderação, ainda mais hoje em dia que tá perigoso, dois, telefone, tudo de valor é no saco, se você for homem, se você for mulher, nos peito, porque os caras tá roubando pra caramba nas baladas, pega a visão pra tu não perder o seu telefone, tá ligado a tua carteira, e três, se a porrada estancar, bata logo pra machucar, não fica de joguinho, é desmaia logo e vai embora, não bata no cara e continue lá, porque o cara pode voltar e fazer uma covardia com você, então desmaia o cara e depois vai embora, isso serve pra mulher também, pega a visão! Então rapaziada, é pra vocês verem, antes disso acontecer, ó o que eu coloquei nos stories, pra vocês verem o que eu falo rapaziadinha, é papo reto, ele ter ficado lá, depois de ter discutido com os caras que ele não sabia quem era, pode ter provocado o que aconteceu, se ele tivesse ido embora, aconteceu a discussão, parceiro, vou meter o pé, tô estressadão já, e qual é, sei que esses malucos aí, ó, tô indo embora, talvez não aconteceria nada, os caras ia esquecer dele, ia esquecer dele, mas na hora ali, é o que eu falo rapaziadinha, ouve o papo de negão, tudo que eu falo aqui, é pro bem da rapaziada, pra mim vocês são igual família, parceiro, eu não falo nada aqui, às vezes eu falo coisas que, pô, negão, ah, negão, pô, tu é muito grosso, não é, mano, é o meu jeito, é, eu falo assim mesmo, parceiro, é o papo reto, eu não falo na maldade, eu falo pelo bem dos outros. Então rapaziada, eu vou deixar o vídeo pra você assistir, aqui na descrição, valeu, o link pra você assistir o vídeo, lembrando, o vídeo é para maiores de 18 anos, o vídeo é pesado, a morte dos caras na confusão, depois dos caras levando ele pro paredão, e você sabe o que aconteceu. Então rapaziada, o vídeo é para maiores de 18 anos, valeu, mas continua no vídeo aqui, continua no vídeo aqui que o papo tá sendo dado, o papo do negão vai ser sempre dado, mano, e o papo é correto, quem não gosta, morde as costas, quem não gosta, vai dar meia hora, ó, ó, com o relógio parado, valeu? Por quê, mano? Eu sei o que acontece, ainda mais eu que sou do Rio de Janeiro, um local muito perigoso, não faz duas semanas, eu tava correndo, aqui na Leopoldino de Oliveira, e aí tinha um corpo de uma menina ali, mano, sem isso aqui, sem isso aqui, sem isso aqui, sem as pernas, vocês estão entendendo aonde eu vivo, aonde eu convivo? Então tem coisas que eu falo que os outros acham que é mentira, ah, negão é maluco, essas coisas não acontecem não, gente, vocês não tem noção, quantas covardias eu já vi, quantas covardias já quase fizeram comigo, já teve vezes que eu tava no baile, ó, esse dia aqui, ainda bem que o primo meu tava no meio, eu tô aqui no baile, e aí o DJ mandou um alô, aí papo de negão, valeu, valeu, mandou outro, aí papo de negão, valeu, valeu, aí as mulherzinhas já sem, não tem jeito, o esquizado das mulher, cara, quem é ele? As mulherzinhas começou a formar, nisso tinha um bondezinho dos caras, olha só, o meu primo no meio, eles não sabiam que era meu primo, e aí os cara veio e deu papo assim do nada, pô, esse negão aí é x de marra, esse negão aí fica dando papo errado no canal dele, olha só, falando que eu dou papo torto, que eu falo mal de fulano, falo mal de ciclano, que eu já fui em área que, olha só, o cara tipo assim, tentando me jogar de bola, só que meu primo tava no meio, aí meu primo, rapaz, tu tá maluco? Aquele ali, moleque é meu primo, rapaz, moleque por vídeo do menor, é só vídeo consciente, menor fala o melhor aí pra rapaziada, aí tinha os outros que já tinham me assistido, não, papo reto, tá maluco, moleque é maneirão, moleque passa aí e fala com geral, não arranja caô com ninguém, é o que eu falo, a vida rapaziada é uma só, brabo é cheiro de merda, por isso eu falo, não arranje confusão, isso eu digo de alguém que já arranjou muita confusão, só que as minhas confusões eram restritas, era em baile de corredor, é em torcida organizada, eu nunca fui daqueles de ir pra balada pra arranjar confusão, porque na balada tem de tudo, na balada tem polícia, na balada tem milícia, na balada tem bandido, na balada tem gente que não é nada, mas tá maquinado, e aí você que é um cara tranquilo, tranquilo, mas é um cara que não vai peidar pros outros, mas se você roncar pro cara, o cara vai te pegar depois, e as vezes é bagulho bobo, as vezes tu pisou no pé do cara, aí tu pisou no pé do cara, aí o cara, porra, meu pé, aí tu não vai deixar o cara te mandar tomar lá, vai tomar você, eu vou te pegar, então vem então, então tem que, evita numa dessa, você vai de ralo, essa é a verdade, então rapaziadinho, evitem confusão, eu evito, eu sou grandão, sou mó negãozão, graças a Deus, muitos caôs não veem em mim, por causa do meu tamanho, nego olha assim, vou nem arranjar com esse maluco, e eu fico posturadão também, os caras também não sabem, quem é o pai, entendeu, e eu também não vou mentir não, eu já falei isso, se vir pra cima vai tomar também, que eu também não saio de bobeira, eu tô com a rapaziada, e tô na atividade, tá ligado, mas é aquilo, eu não procuro, eu tô aqui, se eu pisar no pé de alguém, pô, perdão aí, se pisar no meu, tá tranquilo, valeu, valeu, derrubou a cerveja de mim, tá tranquilo, valeu, valeu, acabou, mano, o cara chegou na minha mulher, eu não vou, pô irmão, na moral, tá comigo meu parceiro, tamo junto, tá cheio de solteiro aí, deixa a minha em paz, já chego na brincadeira, na zoação, cara, valeu, foi mal, acabou, mano, acabou, tem que fazer por menos, hoje em dia, os cara tão fatiando, à toa, qualquer bagulhinho bobo, os cara tão botando no paredão, e largando o aço, pega a visão do negão, valeu, lembrando, link do vídeo, aqui na descrição, nego tava pedindo pra mim fazer o vídeo, eu fiz, o papo foi dado, ouve quem quer, segue os fundamentos quem quer, já falei, o que eu falo, é pelo bem de todo mundo, agora, não quer ouvir, quer ir pra balada, arranjar confusão, uma hora, tu vai encontrar, um mais maluco que você, que vai te expir, aí vem no mano a mano, o cara nem dá com você, tu, tu deve arrebentar no cara, no mano a mano, mas o cara tá maquinado, você tá na mão, se acha o brabão, mas é o bobão, e aí vai, vai conhecer o diabão, pega a visão, tamo junto rapaziadinha, fui, e aí, e aí, e aí, Ei, 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 ei